Salve, Muitos Beleza! Sejam bem-vindos ao canal e estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Ai, que delícia! Bom, sem risco, galera, eu não estaria vendo mais vídeo do MF, como falei, mas eu decidi voltar atrás aqui e assistir esse, porque esse foi um vídeo aqui pedido pra caramba por vocês nos comentários nesses últimos dias. Não estarei mais reagindo aos vídeos gameplay dele, porque são muito longos, quase uma hora, então não tenho condição, porque senão não consigo fazer outras coisas aqui. Mas esse vídeo aqui, que é um dos vídeos que vocês gostam pra caramba que eu faça, que é o do Estatuto Errado com God of War, Resident Evil e tal, eu até farei, porque eu também gosto muito desse conteúdo, dessa parte que ele faz. Esse daqui, no caso, é Estatuto Errado com God of War, acho que é o Ghost Spartan, se não me engano, deixa eu ver aqui. Ghost of Spartan, esse daqui eu não conheço, esse jogo aqui. Da franquia de God of War, eu só joguei o God of War 1 e 2, tá bom? Não joguei o 3, não joguei o 4, que era o Playstation 4, se eu não estou enganado. Esse Ghost of, acho que é o Fantasma de Esparta, não joguei também, tá bom? Mas, mesmo assim, para conhecer, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas variações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita, espada do Negão, tá aqui, para você beijar a vontade, continuar sentadinho ainda no Visualizações, e depois disso você vai nadar com um tubarão. Bom, então sem mais perder tempo, mais do que eu já perdi, né, que é necessário, eu estarei começando esse vídeo agora, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Kratos, o Gosto de Esparta. Gaia, a narradora chata. Deus da Guerra? Ok, já pode subir os créditos. Já é o quinto jogo lançado, e o Carecão continua ocupando os deuses pela sua falta de interpretação de texto. Eu não chamaria isso de visão, ainda mais pra premonição, já que tu virou a Mãe de Ná. E Mãe de Ná seria um elogio para a aparência da Terra nesse jogo. Cada game que passa, a estátua dela fica cada vez pior, e agora ela pode muito bem no dentista. Ah, meu, acho que não é assim que a física funciona, ainda mais quando você está preso pelas espadas. Lendo os comentários, eu vejo que vocês reclamam que eu falo muito rápido, mas isso porque vocês não viram a velocidade dessa água. O homem que levantou uma pilastra com a força dos bíceps, caiu de uma altura absurda, barando a queda apenas com seus braços, ganhou um bruseado, derrotou um deus sem sequer ter esse poder, abriu a boca da Hidra, empurrou uma estátua com as pernas, escalou por três dias no templo de Pandora, puxou quatro pedras para fora com o esquisito, girou o templo, matou um megatauro, sobreviveu ao ser empalado por uma pilastra, ressuscitou e matou o deus da guerra, se tornou um novo deus da guerra. Mas ainda assim tem dificuldades para abrir um baú. Mas mesmo sendo um deus, continua escorregando em cordas com as mãos nuas. O famoso minotauro que deveria ter aparecido apenas uma única vez em um único game, já faz a sua quinta aparição na franquia. Sem contar, é claro, as nossas queridas górgonas. Os inimigos sumirem, eu até entendo após morrerem, mas pessoas normais, ainda mais uma cutscene. Eu queria jogar esse também, cara, deve ser bem legal. Eu queria jogar o quadro também. Foi o que nós acabamos de ler no livro. Já é o quinto vídeo que eu estou falando de narração, mas ainda tem uma galera que acha que esse tipo de recurso é necessário, ainda mais em God of War. Sem voltar ao nosso querido flashback jogável. Kratos não é Kratos sem farem traição em algum jogo da franquia. Irmão, que tal nós mudarmos o nome do jogo para a família da guerra? Assim, ele não precisou até agora. Já se passaram aqui uns 30 anos desde que ele foi capturado? No mínimo, chutaria que ele já estaria mortaço. Quem? Ué, o cara que foi comprar cigarro, ué. Tá bom, seu pai era Zeus. Porém, Calisto, na mitologia original, tinha um filho chamado Arcas e Hera. Ao descobrir o seu caso com Zeus, fica com ciúmes e a transforma num urso, e não nesse boss de Resident Evil 6. Uma antiga relíquia de Poseidon que faz o uso do poder de Atlântida. O poder de Atlântida é soltar raio por uma bola? Uma bola? O deus da guerra perdeu a guerra. A deusa da sabedoria é uma idiota. E o deus dos mares solta raio dentro que vai estar fora ruim. E agora por uma bola? Tá. Eu quero entender também, cara, como que o cara que é rei do mal, ao invés de ele ter um poder de água, alguma coisa assim, sobre água, né, o cara tem poder de raio. Eu queria entender também essa lógica, até hoje eu não entendi, mas vamos lá. Mas você falando só parece uma placa, não vai me impedir de fazer isso, tanto que eu faço. Eu não vim aqui para você ou para seu tipo. Não seja tão naívo, Kratos. Esse daí é o... Na real, Kratos te encontrou porque quis, aí onde você tá, não tem objetivo ou coisa do tipo. E você não existe. Na mitologia original, Terra nunca existiu. Esse titã é inventado para esse jogo. E por que Poseidon, água, ia colocar um titã de fogo em Atlântida? Eu não preciso nada de você, Terra. Se você não me libertar, você tá bravo. Você não pode me levar aqui, Kratos! Ah, posso sim. Falou, otária! Mentira, eu preciso do seu poder mesmo com o que não precisava. O que é que é? Politicamente correto, tu quem quis me parar no papinho. Agora que eu libertei o titã, tu vem querer arrumar briga. Se no God of War 2 nós enfrentamos o 1 real, aqui vamos enfrentar os 50 centavos. Lâminas do caos. A arma mais perfeita em todos os reinos é incapaz de fazer 50 centavos virar 25. Eu achando que Cris e Shell do Resident Evil 5 tinham pulmões de aço para aguentar respirar dentro de um vulcão em erupção. E isso até descobri que as sonárias do Kratos não pegam fogo ao tocar em lava recém solidificada. Por que eu tenho a impressão que eu já fiz isso antes? Não, você tá de saco, cara, que ele tá vivo. Ele é um deus e ele é um deus, mas não é o deus do vulcão. Mas tá, né? Pode mudar o nome do jogo. Vulcão da Guerra. Caraca, velho. Ele vive! BATENA! BATENA! Caraca, que acabou de colocar uma cidade inteira debaixo d'água. Eu tô me lembrando da dublagem do Vice-Making agora, cara. BATENA! A RACE! Agora tá gritando como uma estátua. É psiquiatra o nome, pra quem eu tenho que ligar. Não deixe sua rage blindar você, Kratos. Ai, meu deus. Ai, eu te chamei, você não veio. Agora que você veio, eu não quero mais. Ai, ai, ai. I'm trapped in here! Hã? Uuuh, uau. Nossa, velho. A parede que é feita de rocha maciça foi pro saco, mas o cara que é feito de... Cara... Tá inteiraço. Uma guerra. Você, senão deus da guerra, deveria muito bem saber o que aconteceu aqui. God of War não é God of War, sem uma escadinha espiral. The Ghost of Sparta. The Slayer of Ares. And now, The Destroyer of Atlantis. Sim, tudo isso, mas também o assassino de Persephone. Ah, o vendedor de Missanga. Até, claro que eles... Já tomei um spoiler que esse daí é o Zeus, né? É, spoiler não, né? Eu deveria saber porque eu joguei esse jogo umas 500 vezes do 2. Não, se bem que eu não sei se você tinha como saber o que ele me falou, né? Então, enfim, eu vou ficar sabendo... Não, eu fiquei sabendo porque vocês falaram no comentário, é isso. Tendo suas visões, aí sim a história seria diferente. É o Zeus disfarçado. Eu não pedi por o Trono de Ares. Não, mas no Galão War 1, sentou um gostoso e não reclamou. É verdade. O que está tão... Sentou gostoso na... Enfim, deixa eu passar isso aqui que é melhor. Tão sério? Flashbacks. Esse cara... Peraí, peraí. Não é porque esse cara é difícil. Não, é porque esse cara... Aclamou. Por que está tão sério? Ah, tá. Legal. Flashbacks. Legal, legal. E não é porque esse cara é difícil. Não, é porque esse cara... Que inimigo porcaria. Montes de Aruânia. Nós não estávamos na Ilha de Creta. Aruânia é aqui. A Ilha de Creta é aqui. Essa é a distância. Isso se chama Santa Mônica. Beers, birds. Agora eu fio lá, não é agora eu fio lá sem Beers e Birds, né? Elysium. Elysium. Por que eu tenho a impressão que o Kratos, na verdade, é gregos, cara, realmente se levantasse? Erinus? Você quer dizer... Erinia? Erinia, na verdade, não era filha de Thanatos. E ainda por cima, não era filha única. Mas sim, tinha duas irmãs. As conhecidas como Deus da Vingança. Ou, como nós vamos ver no próximo Estatudo Errado, as Fúrias. Sim, no God of War Sension eles utilizaram de forma correta. Já aqui o nome é dito apenas para nomear a filha do Deus da Morte. Sendo que, na real, Thanatos sequer tinha filha. Não é só mais uma invenção. Nós subimos apenas esse tantinho para em seguida cair por exatos dois minutos. Dá para dizer que o Tártaro do God of War 2 se aproximou nesse jogo. E, coincidentemente, caímos justamente em Esparta. Esparta está aqui. Aruane onde estávamos fica aqui. Essa é a distância. Nossa, velho. Santa Mônica. Boa! Te amo, tá? Não sei se ela ouviu, mas vamos lá. Esse é o verdadeiro deus da guerra. Vai pra batalha e sequer volta cansado. Esse daí é o deus que de bengala parece, não sei lá. E aproveitando, vocês acharam mesmo que Scar of War não teria suas músicas podendo ser entendido de outra forma? Ai, caramba! Sempre o mesmo papo furado de profecia. Sendo que sempre quando se tenta alterá-la, pior ela acontece. Esparta não seria atacada assim tão gratuitamente, ainda mais pelos deuses. Claramente os espartanos iriam se questionar sobre. Afinal, no universo de War of War existe um oráculo para cada cidade. Tendo o oráculo dito que quem controlasse o guerreiro marcado controlaria o destino do Olimpo, seria bem óbvio para todos que Demos estaria vivo. Já que a profecia não citou em nenhum momento a morte dele. Agora, tendo a profecia em mente, é sério que Kratos não reconheceu que os deuses que foram buscar Demos eram Ares e Atena? Porque olha, uma coisa seria nós termos apenas a silhueta deles podendo confundir Kratos. Já a outra é ambos falarem por terem sua voz reconhecida. Hum, e agora nós temos um problema. Se o oráculo disse que o guerreiro marcado traria a destruição do Olimpo e o Kratos com a sua fodendo tatuagem vermelha e saindo atrás dele, é sério que nenhum deus vai impedir isso? Somente Atena veio a intervir, sendo que intervir, né? Já que ela só pede por favor. Por que o Jorge da padaria que tava preso ia tentar matar o Kratos com um leão? Kratos, o recém-assassino do deus da guerra. Porra, Jorge. Ainda não vai fazer isso. Ah, ele fez. Se deu certo, olha, meus parabéns. Mas se eu fosse o Kratos, tu tava demitido. Alguma coisa seria esse fantasma ser algo simbólico para o Kratos se ele lutar contra algo que ele foi um dia. Mas o fantasma ser sordo a ponto de quebrar uma parede? Kratos só foi morto pela lâmina do Olimpo no God of War 2, se é que vocês me entendem. Kratos basicamente se tornou o panteão da League of Legends. Sim, Reimidas foi amaldiçoado com o poder de transformar tudo em ouro. Mas não por Sileno. E sim, Baku. Sileno era o seu pai. E tão pouco foi um sátiro. Então, Reimidas, se esse jogo te levasse a sério, você sim colocaria a mão num rio. Só que num rio Pactolo, pra você poder fazer todas as suas obras de ouro. E não nos rios de Hades. E falando em rio, ele tocou no rio de lava e só uma parte dele se transformou em ouro. Não era pra ser todo vulcão? Sem contar que deveria ter sido transformado em ouro líquido. Assim como no mito original de Maidas. Onde o que fosse líquido viraria ouro derretido. Né? O homem que escalou o lodo com as mãos nuas. E da mesma forma escalou o templo de Pandora por 3 dias. Ainda assim precisa de um homem inocente pra criar uma parede de ouro pra escalar com as espadas? É sério, Kratos? Tanto lugar pra você meter a espada. E você vai ter que matar o rei Maidas pra isso? E outra. Maidas era lançado na lava. Mas ao invés de sumir como a sua mão minutos atrás. Tá o quê? Um peraço! E ainda virou o quê? Oro! Sendo que antes ele se tocava e nada disso acontecia. Aí, aí, aí. Seu irmão era uma perda para o Olympus, Kratos. O que foi feito, tinha que ser feito. Me desculpe. Me desculpe. Flashback desnecessário. Sem ele já teria dado muito bem pra entender. Aí, aí. Não, mas você tá de brincadeira que você só percebeu que era Athena agora. Não sei, ela foi enviada pra pegar o maluco que falou que ia destruir a casa dela. Eu acho que não dava. Você tentou, só que você levou um Falcon Punch do Ares. Mas como é que pode apenas uma cena? Algumas palavras serem melhores do que o God of War Essential inteiro. Nessa cena mostrando então que o Kratos, sim, tem um lado humano. E no mínimo, comovente. O homem que em sua infância era magrelo raquítico, apanhou de Kratos no X1, foi levado por Ares e estava preso. É musculoso e dá barba e cabelos bem feitos? Ui, meu amor! Ele supostamente, antes do Kratos aparecer, não era o homem da tal profecia. Como que esse cara tá tão saudável estando acorrentado? E ainda tem uma armadura. O Vagalume, se esqueceu que ele tentou, só que ele levou um soco na cara? Garofar 2, 10.0 Ai, ai. O Spartan nunca deixou sua cabeça no fundo. Ah, mas Maria do Bairro tinha um drama melhor do que esse. Em menos de 10 minutos, já estão super amiguinhos novamente. Oxente. Então Kratos sabia das irmãs do destino, mas deixou uma pedra falante ressuscitá-la para ir atrás delas. E pior, deixou uma pedra falante narrar a aventura inteira. Isso sim é um pecadão. Mas pera, nós ainda estamos jogando o God of War ou Dark Souls? Thanatos, o primeiro deus a sangrar em dourado como deveria ser. Finalmente eu vou poder remover um pecado. Santa Mônica aprendeu alguma coisa. Mas o deus da morte morre? Será que eu tenho que repetir que o deus da guerra perdeu a guerra? Que merda, hein? As casas com esse mundo são fechadas. Você está pronto... ... para ser um deus. Eu achava que quando eu sentei o popozão no banquinho da guerra, eu já tinha me tornado um deus. Mas aparentemente necessário mandar minha família inteira para se tornar um deus dos pecados. Ah não, isso é comigo. Mas serve para o Kratos também. ... 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